A morte da Mariela. O patife da TV Novo. Se os patifes, canalhas, não vai colar. Vá no comentário e diz pra mim se o Bolsonaro deveria processar a todos. Rede Globo, Veja, tudo quanto é meio de comunicação, todos os meios de comunicação que difamaram e caluniaram contra ele. O que você acha? Vá no comentário e diz isso pra mim aí. Canalhas e esquerdistas somem depois da solução do caso da Mariela. Aquela pergunta que todos tinham, e nós já sabíamos a resposta, quem mandou matar a Mariela. Todos nós sabíamos que era a esquerda. Todos nós sabíamos que a esquerda estava envolvida nessa situação. Mas, por algum motivo, durante as eleições, os esquerdistas canalhas subiram no caixão dessa pobre mulher para fazer campanha de defamação contra o presidente Bolsonaro. Nós vimos desde a Rede Globo, a Veja, ao próprio Cachaça, o Cachaceiro Barbudo, subir em palanques, usando o nome dessa pessoa, subindo em caixão para manipular a população brasileira em acreditar na maior mentira da campanha de 2022. Um absurdo aconteceu na nossa frente. E o presidente Bolsonaro sempre esteve certo. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, porque nós vamos mostrar para vocês que esses canalhas sumiram. Sumiram porque agora, certamente, essa semana nós vamos falar. Mas vamos falar muito. E eles têm que nos engolir. Porque depois dessa semana, provavelmente, nunca mais esses esquerdistas vão falar sobre esse caso. Porque já não interessam a eles. Porque o que foi descoberto, eles desaparecem nesse momento. Compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, no grupo de Telegram, e vamos entender tudo o que aconteceu. Por exemplo, vou começar a mostrar algumas coisas para você, tá bom? Algumas coisas que a gente viu acontecer. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Para você entender o que o Bolsonaro passou. Olha isso. Relembre fatos que ligam Bolsonaro a milicianos no caso Marielle. Quem mandou matar a vereadora. Parece que essa pergunta não será mais feita. Parece que os esquerdoloides não farão mais essa pergunta para a gente. Vamos ver a veja. Grande meio de comunicação. Vamos lá. Vamos lá. Vídeo exclusivo. Acusado de matar Marielle. Conta como Bolsonaro ajudou. Uau! Imagina você, imagina você, se realmente nós tivéssemos levado a sério que fake news deveria ser punido, derrubado, etc. Mas tem mais. Tem mais. Tem mais. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso aqui. Olha agora a Globo. Não vou nem botar na Globo, que me dá nojo. Vamos ver isso aqui. Globo liga Bolsonaro a caso Marielle. E, olha isso, e empareda governo. Ó, emparedou o governo. O governo ficou emparedado. Agora cai. Agora é Bolsonaro cai. Está envolvido com a milha... O Bolsonaro que estava em Brasília. Qual foi? O que eles usaram para dizer que a culpa era do Bolsonaro? Não, é que o cara mora no Rio de Janeiro e Bolsonaro morava no Rio de Janeiro. Não, é que o cara é brasileiro e Bolsonaro é brasileiro. Então, indícios fortíssimos. Fortíssimos são os indícios. Aí o Barba, o cachaceiro maldito, ele falou isso aqui. Vamos lá ver o Barba, o cachaceiro maldito. O som não está muito bom, mas não precisa ouvir porque a voz dele não é muito boa de qualquer jeito. Vamos lá. O som está meio ruim, pessoal, mas basicamente ele está dizendo que um bando de asneira, ele está com um chapeuzinho ali do CPX, ele está ali com o povo dele, digamos assim, e ele diz claramente que o Bolsonaro é um miliciano e que o Bolsonaro está envolvido e que o povo nordestino nunca deveria botar no Bolsonaro de se atreitar. Vamos ver se dá para ouvir, porque está ruim o som, mas o som é deles, não é problema do nosso, não. Então, ele fala que ele está ligando, sempre na vida dele, está ligado aos milicianos que mataram a Marielle. Ele fala abertamente isso para as pessoas durante a eleição. Agora, vamos ao que o Bolsonaro tem a dizer a ele. Vamos lá. Agora, querer me vincular... Espera aí, vou voltar. Vamos lá. Querer me vincular à morte da Marielle com o patipe da TV Novo. Seus patipes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que existia. No dia que ela foi executada, que foi coincidência, foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. E agora pega um porteiro coitado. Eu quero até isentar o porteiro. Tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 17 e 10. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados. Em certidões. 17 e 10. 17 e 41. Eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença se eu estou em Brasília. Pelo amor de Deus. Vocês estão com a cabeça. Vocês não têm juízo. TV Globo, vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Publicando balancetes estatais, de bancos oficiais, anunciando o Léo Nobre em vocês, os Correios anunciando que entregavam a casa. Precisa o Correio, não sei que entregavam a casa. Só o Correio entregavam a casa no Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro tudo para vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infelizando até quando? Eu aceito a porrada. Mas fico revoltado. Vou pegar filhos meus, parentes meus, do Vado Ribeira, quem está do meu lado. Não tentaram incriminar o Erick Negão a pouco no episódio do Rio de Janeiro, cujo Erick Negão outro hormônio. Já morreu, inclusive. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. Eu não deveria perder a linha, sou o Presidente da República, mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil me errar, todo mundo vai para o espaço. Num dia de glória para nós. Amanhã eu tenho um encontro com uns 300 empresários aqui na Arábia Saudita O que vocês querem com isso? Esvaziar a minha reunião? Dar uma manchete que eu fui ignorado? Que covarde é essa? O que vocês querem, TV Globo? Vocês foram desmascarados por mim no ano passado sobre regime militar? A minha leitão? E foram desmascarados agora também, Presidente. Foram desmascarados agora também. É uma vergonha. É uma vergonha. Porque eles acusaram sem nenhuma prova, criaram mentiras, criaram fake news, induziram a população brasileira ao erro. Foi o que eu sempre falei a vocês e cada vez fica mais claro que eu estou certo quando digo a vocês que o maior problema do Brasil foi a manipulação. As pessoas estão sendo manipuladas, mentidas, induzidas ao erro. Isso foi trabalho da Globo, trabalho da grande mídia. O senhor está certo mais uma vez. Não somente aquela vez que o senhor estava certo, como agora também está certo, porque agora está provado, comprovado que o senhor não tem nada a ver com isso. Nunca teve. Todos nós sabíamos disso. Todos nós sabíamos disso. Só idiotas, funcionais e manipulados acreditavam nessas mentiras nas grandes mídias. Ridículo. Uma coisa tão ridícula. É muito triste. Vai no comentário e diz se isso não te revolta. Não te revolta ver uma pessoa sendo... É que você vê a injustiça sendo feita em cima de uma pessoa todos os dias por quatro anos. Inacreditável. foi, teve, recebeu aí a voz do Além para psicografar ali o senhor Roberto Marinho. O que vocês querem disso no Brasil? Nós vamos resistir. A verdade está do meu... Sim, está. A verdade está do meu lado. Claro. Eu quero servir a minha parte como presidente da República. E da próxima dúvida, o porteiro ligou para a minha casa na quarta-feira. Ou teria ligado, né? 17 de idade. Falou com o homem com voz parecida com a minha. Raramente a minha esposa recebe parente ou amigo na nossa casa quanto fora de Brasília. Querem botar uma dúvida ainda no tocante a isso? Poder ter algum problema com a minha esposa? Pelo amor de Deus! Quem vocês pensam que são? Eu sei quem vocês são. Vocês são canalhas. Pacíficos. Não são patriotas. Não pensam no Brasil. Aceito críticas e erro. Aceito críticas e erro. Peço desculpas, corrijo e sigo em frente. Sou humano. Estou 4 da manhã aqui. Vou me preparar porque vou ter que tentar dormir, vai ser difícil, para enfrentar 300 empresários que querem investir no Brasil. Não passaram a investir no TV Globo porque vocês apoiavam. Vocês apoiavam o governo de plantão em especial do PT porque anunciava por bilhões de reais no sistema Globo de televisão. E agora voltou, presidente. Agora voltou o Pix a cair e eles voltaram. Por exemplo, cadê o babaca do Bonner para dizer nós aqui da Globo pedimos desculpa ao presidente Bolsonaro. Cadê o pedido de desculpa? Cadê eles confessando que fizeram parte dessa propaganda de difamação? Porque eles dizem que existe o gabinete do ódio. E isso aí, a Globo, não é gabinete do ódio? Quem é? Quem é? Foi propagado em toda a grande mídia esse plano de difamação ao presidente Bolsonaro. Foi isso que foi feito. Mas eles dizem que o amor venceu. até dinheiro do Senac foi para pagar palestra de gente como Mervão Pereira da TV Globo. E daí o que ele faz? Recebe lá 300, 400 mil num ano dando algumas palestras. Faz o quê? Dependem. O PT ou aliviam as críticas? Esse jornalismo, vocês fazem jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulos. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Você escolheu uma família 24 horas por dia. Só promove o que está dando errado. Não tem respeito com ninguém. Defende bandido e critica policiais. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice de TV Globo. Uma canalice. Faz uma matéria dessa no horário nobre convicando sobre suspensão que poderia ter participado da execução da Mariela e Franco do PSOL. Não tem o curral eleitoral no Rio de Janeiro. Nunca tive. Voto espalhado. Nunca tive. Em 2014, tive quase 400 mil votos. Vim candidato para a República sabendo dos problemas. Mas me esperava que a patifaria fosse tão grande assim. Sabia o que enfrentar. É um desgaste para a família. É um desgaste para todo mundo da minha família. Todo mundo é suspeito para a minha família. Eles querem prender um filho meu. Quando prender um filho meu eu vou estar satisfeito. Quem sabe agora encapitule. Venha conversar com a moça. Não vou conversar com você na TV Globo. Cara, é muito triste. É muito triste uma situação realmente onde você vê que é uma coisa planejada. É uma coisa planejada. Aí o presidente Bolsonaro ele dá uma entrevista agora porque isso aí você sabe foi no dia da grande matéria da Rede Globo que falou tudo isso no Fantástico no Jornal Nacional e todo aquele lixo que agora foi provado tudo mentira foi provado que parece que eles fazem parte do grupo do ódio realmente desses que estão espalhando o terror o ódio. Vamos lá. Bolsonaro fala sobre a delação no caso Marielle. Para mim é um alívio. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou estar aliviado com a delação de Rony Lessa à Polícia Federal. Sobre o assassinato de Marielle Franco segundo policial militar e réu confesso Domingos Brazão conselheiro do TCE Rio de Janeiro foi um dos mandantes do crime que tirou a vida da vereadora e motorista Anderson Gomes. Para Bolsonaro a delação encerra questionamentos sobre sua participação no caso Marielle. Para mim é um alívio. Bota um ponto final nessa história. Em 2019 tentaram me vincular ao caso e me apontar como mandante do crime. Teve o tal do porteiro tentando vincular a mim. Lessa e Bolsonaro moravam no mesmo condomínio na Barra da Tijuca no Rio. Eu estava na Arábia na ocasião e fui massacrado. Foi exatamente o vídeo que nós colocamos aqui o presidente Bolsonaro tendo um abafo me desabafando tudo o que aconteceu com ele porque é aquela coisa cara a injustiça você ser criminalizado atacado difamado por simples visão política porque você acredita em outras coisas eles tem que exterminar com você destruir você e etc e tal. E aí para a vergonha a maior da esquerda o que aconteceu? Aquilo que eles mais temiam aquilo que eu e você sabíamos vamos lá delatado como mandante da morte de Marielle fez campanha para Dilma é o momento que a esquerdalha some a esquerdalha desaparece é tipo quando você acende a luz e as baratas somem é mais ou menos isso quando a luz acendeu as baratas voltaram aos seus buracos e se esconderam todos que falavam que era o Bolsonaro que Bolsonaro miliciano aqui está delatado como mandante da morte de Marielle fez campanha para Dilma olha só olha ele fazendo doisinho olha o que está escrito na camisa dele Dilma 13 será se ele é petista será se ele gosta do Lula delatado a polícia federal como mandante da morte de Marielle Franco Domingos Brazão atuava com desevontura no aspecto do centrão da política fluminense antes de virar conselheiro do TCE na última eleição presidencial na qual pôde se manifestar declarou apoio à reeleição de Dilma eleição de Dilma naquele ano pediu votos para então presidente encarregado ao lado do deputado federal Eduardo Cunha meses depois Brazão agirou apoio à Assembleia Legislativa do Rio incluindo inclusive do PT para ser indicado ao TCE na ocasião Jorge Pisciani do mesmo partido de Brazão presidia alerje aí está olha aí todo mundo com os petistas no peito todo mundo olha isso aí na eleição em que Domingos Brazão apoiou a Dilma MBB rachou estrategicamente parte da sigla e optou pelo apoio ao petista e outro pelo então candidato Aécio Neves Jorge Pisciani por exemplo divergiu de Brazão e declarou apoio ao Tucano cara inacreditável inacreditável mas tudo está revelado e como o presidente Bolsonaro mesmo falou né não dá a verdade ela liberta a verdade ela faz você acordar e conhecerei as verdades e ela te liberta está aí está aí está tudo comprovado que não passou do que a gente já sabia o pior de tudo é que a esquerda pessoas envolvidas na esquerda assassinaram a vereadora e aí a esquerda sobe no caixão cara sem nenhum perdão sem nenhum sentimento sem nenhum tipo de de amor a vida e eles fazem uma campanha de difamação durante anos e anos nós ouvimos eles dizerem que nós somos milicianos que os bolsonaristas são milicianos que bolsonarista isso que bolsonarista aquilo é uma grande vergonha cara não tem nível é difícil descrever o quão barato essa gente o quão baixo essa gente o quão calé e foi o que o Bolsonaro falou canalhas patifes é o que são é inacreditável porque o mais engraçado pessoal que eu e você sabíamos esse caso desse cara que está sendo preso agora acusado de ser feito cara foi feito em 2019 já falavam sobre isso já tinha uma delação sobre isso em 2019 o negócio é que eles viram que isso ia da merda para a esquerda a esquerda precisava de algo para atacar o Bolsonaro e por isso ficaram levando durante as eleições uma vez que a eleição acabou agora eles podem fazer a sacanagem deles aí e se esconderem sumirem dizer que não existem mais simplesmente ninguém mais fala disso será se o Fantástico vai fazer uma reportagem dizendo que quem matou a Marielle vamos ter uma reportagem agora dizendo que o presidente Bolsonaro foi erroneamente difamado será se agora vai acontecer isso será que teremos isso agora eu acho muito difícil de isso acontecer acho muito difícil da 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 Grobo ou a Veja e todos os outros grandes meios de comunicação que difamaram o presidente agora simplesmente dizer que eles estavam errados agora seria legal se eles pedissem perdão e seria legal se Bolsonaro pudesse processar todos eles seria muito interessante abrir um processo para todos eles seria muito interessante galera Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso lembrando a vocês que às 15 horas voltaremos com uma live mas a live está no outro canal vou botar o link aqui embaixo para você poder entrar e participar de uma live que vamos falar mais também sobre esse caso tá bom Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo hoje às 15 horas um abração mas a gente não corta aqui se não for para agradecer porque todo é por ele é por Deus levanta a mão que tem fé Jesus e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país para a nossa pátria porque nossa bandeira sempre será verde e amarela e que nunca seria um comunismo e sim uma democracia Pai nosso que espaz do céu santo e ligado seja o nosso nome creia o nosso nosso rei seja o rei que a nossa vontade assim na terra como no céu como a nossa casa de Deus maior perdoai a nossa frente assim como a nossa perdoa a gente e a minha vida e a nossa ... e a minha vida como a nossa antiga se não for Amém.